O que aconteceu na minha vida? Eu vinha andando só, pisando pó da dura estrada Eu vim em solidão, na aflição da caminhada Até que pela fé, eu encontrei Jesus, eu encontrei Vi Jesus, Jesus me viu E nele me salvei A cada passo meu A solidão me acompanhava Não tendo assim razão Para seguir Na longa estrada Até que pela fé, eu encontrei Jesus, eu encontrei Eu vi Jesus, Jesus me viu E nele me salvei Eu vi Jesus, Jesus me viu No mesmo instante Me redimiu Jesus me fez Sorrir e cantar Me fez chorar De emoção E desde então Posso dizer Que em Cristo Me salvei E foi Se foi Se foi assim Que um dia em mim Raiou o dia O dia E em que na cruz E em que na cruz Eu vi Jesus Em agonia Por mim Que estava ali Ao pé da cruz Tão pobre pecador Foi ali Ali na cruz Eu vi Jesus E Cristo me salvou Eu vi Jesus Jesus me viu No mesmo instante Me redimiu Jesus me fez Sorrir e cantar Me fez chorar E emoção E desde então Posso dizer Que em Cristo Me salvei Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Eu vi Jesus Eu vi Jesus Jesus me viu Jesus me viu No mesmo instante Me redimiu Jesus me fez Sorrir e cantar Me fez chorar Me fez chorar E emoção E desde então Posso dizer Que em Cristo Me salvei Amor Nós Jesus nos